Música Convidei ela pra madrinha de batismo E pôs o nome do chão do capivari Comprei o campo lá na beira da turina E a minha amada o lindo rei de construir Convidei ela pra madrinha de batismo E pôs o nome do chão do capivari Quando a noite é de novo Quando a minha amada na rua E abraço e violão A minha amada vai o lume todo lindo E a estrela do infinito Deu a fio coração Quando amanhece o mugiro da boiada E a cantada passará E o sol vai viajará Então acorda com a mulher E o coração de todo branco e marrom Um pra mim e outro pra ela E olerei, olará, olerei Com minha amada só feliz Volando ali E olerei, olará, olerei Com minha bolita o rancho do capivari E olerei, olará, olerei Com minha amada só feliz Volando ali E olerei, olará, olerei Com minha bolita o rancho do capivari Com minha amada só feliz E olá, 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 olá comigo Pra mim, amado, lindo rancho, construí Convidei ela pra madrinha de batismo E põe no nome o rancho do capivari Comprei o campo lá na beira da do rio Pra mim, amado, lindo rancho, construí Convidei ela pra madrinha de batismo E põe no nome o rancho do capivari Meu lindo rancho, bem na beira da do rio No inverno não é frio, no verão não é calor A gente pesca a traíra e o dourado Sou um homem apaixonado pelo rancho, meu amor Na estrevaria do cavalo põe o fio Ensinando pro rodeio, põe o gado na mangueira Na sua vacina do banho, ele põe sol Para o lindo rancho, volto cantando desta maneira E olerei, 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 olerei Com minha amada, só feliz morando ali E olerei, 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 olerei Como é bonito o rancho do capivari E olerei, olerei, olerei Com minha amada, só feliz morando ali E olerei, olerei, olerei Como é bonito o rancho do capivari Cobrei um campo lá na beira da dor Pra mim é maluco, o rancho construí, convidei ela pra madrinha de batismo Depois o nome é rancho de capivari, comprei um campo lá na beira do rio Pra mim é maluco, o rancho construí, convidei ela pra madrinha de batismo Depois o nome é rancho de capivari, tem avestruz, capivari, saracu, tem galinha de postura Tem o rio e tem cabrito, tem arma boa, no gatilho, muita raça E o nome do treze braço, o papagaio, o piriquito Você e eu que nos entreguei, diga pra tanto, um churrasco, o velho faz Eu canto e bem improviso, com a minha amada, nosso rancho, Deus conserva E o crepe é bom e ela teve o melhor paraíso E olê-lê, olá-lá, olê-lê-lí Com a minha amada, eu sou feliz, porém, vali E olê-lê, olá-lá, olê-lí Não é bonito o rancho do capivari E olê-lê, olá-lá, olê-lí Com a minha amada, eu sou feliz, porém, vali E olê-lê, olá-lá, olê-lí Não é bonito o rancho do capivari E a peça é só E olê-lê, olá-lá, olê-lí E olê-lê, olá-lá, olê-lí Com a minha amada, eu sou feliz, porém, vali E olê-lê, olá-lí E olê-lê, olá-lá, olê-lí Com a minha amada, eu sou feliz, porém, vali E olê-lê, olá-lá, olê-lí Com a minha amada, eu sou feliz, porém, vali E agora se a gente quer trocar de parque Pode trocar de parque Que nós vamos lá pra banda de Goiás Vamos lá pra vocês